Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje trouxe o Sr. Júnior Brook, Júnior Ribeiro, com a gente, né, Ben? É isso aí. E hoje nós vamos responder as perguntinhas que vocês fizeram lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, que é Jane Stephanie. Eu deixo lá as caixinhas de perguntas pra vocês fazerem as perguntinhas de vocês. Então, antes de começar o vídeo que já começou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E vamos pra primeira pergunta. As despesas, a gente tem até um vídeo específico falando como que a gente faz pra organizar. Inclusive, vou deixar aqui nos cards aqui do vídeo. É só clicar aí e dar uma olhadinha. Vai ter lá basicamente como que funciona. A gente fala lá tudo sobre a nossa vida financeira. Como que a gente organiza e tudo. Mas explicando rapidamente, é tudo junto. É, aqui, ou seja, é uma base muito simples. Não tem o meu dinheiro, aqui é o nosso dinheiro. O nosso dinheiro, exato. É tudo junto e assim a gente paga as contas, guarda. Enfim, vai no vídeo que tá muito legal, o vídeo completo lá sobre as nossas finanças. A Nath Norvinda perguntou, beija amiga, o que gostam de fazer como o momento do casal? Como o momento do casal? Sim. Normalmente eu convido a Jenny pra ver filme. Só que a Jenny não gosta de ver os filmes que eu gosto de ver e eu não gosto de ver os filmes que ela gosta. Eu não gosto muito de ver filme, eu gosto de ver série. O que eu acho, assim, eu tinha lido essa pergunta no dia que ela enviou e eu fiquei meio pensativa. O que a gente gosta de fazer? Porque, tipo assim, filme é uma coisa que a gente vai mais assim, né? Mas a gente não é aquela coisa, assim. Frequente, para pra ver filme. Tem uma coisa que a gente gosta de fazer como o momento nosso que é comer. Ah, sim. Comer é a melhor coisa, é a parte que a gente mais adora. A gente até dança, dá beijinho. A gente conversa, brinca, não sei o que, né? Eu amo comer. Então tudo que for relacionado a comida, sair pra comer, pedir comida em casa, fazer qualquer coisa comendo, pra mim tá fixe. É, não, então eu acho que realmente esse é o momento mais legal, né? Pois. Porque a Jenny fica feliz demais, ela conta. A Daiane Amorim, beijo Daiane, perguntou. A questão financeira de vocês melhorou? Estão mais folgados? Beijos, 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 beijos. Sim, nós ficamos um bom tempo bem folgados, né? É, porque na verdade a gente não tava trabalhando na época dos quartos, né, Ben? É, porque na época dos quartos, né? Normalmente ou era só eu que trabalhava, ou era só eu que trabalhava. E não ficava muito apertado, né? 2020 foi um ano muito bom, porque a gente veio pra casa, a gente conseguiu imobiliar a nossa casa, os dois trabalhando na mesma empresa. Então, tipo assim, dois salários, uma casa mais tranquila, a gente não paga luz, não paga água. Então a gente conseguiu viajar, curtir. E ainda conseguiu juntar alguma coisinha, e com esse dinheiro que a gente entrou a gente teve uma conquista. Enfim, eu acho que foi muito bom nessa questão, e a resposta é sim. Estamos mais folgados em relação ao financeiro. Apesar de que agora estamos os dois demitidos. Aí sempre acontece alguma coisa, né? E nessa eu já respondi a pergunta da Alice underscore Raposo 20. Beijo, Alice. Vocês foram demitidos do trabalho? Sim, os dois ao mesmo tempo. Tem vídeo aqui, vou deixar aqui nos cards explicando tudo. E a Alice também perguntou se nós vamos mudar de conselho ou de país. Ainda é um mistério. Ainda é um mistério, gente. Nós sabemos. É porque a gente sempre enfatiza muito que aqui é muito incerto, né? A gente pode estar aqui num dia, no outro dia, em outro lugar. Na verdade, a gente é imigrante, né? Exatamente. É porque, tipo assim, gente, como eu falei pra vocês no outro vídeo. A gente vai acatando oportunidades. Se aparecer uma proposta boa num outro país ou num outro conselho, com certeza a gente tá arrumando nossas malinhas ainda, entendeu? Sem dúvida. Então, por enquanto, não. Não vamos pra lugar nenhum. Não sabemos o dia de amanhã como vai ser. Então, a Alice também perguntou. Obrigada, Alice, pelas perguntas. Ela falou, nesse frio, você tem saudade do calor de GV? Sempre. Sim, gente. Assim, né? Eu sinto saudade do calor de GV, até porque a misericórdia não suportava aquele calor, ainda mais quando eu tinha que sair de casa. Sim, não, porque é gostoso ter um calor, mas pensando bem lá, eu não saía pra piscina, não saía pra praia. Na realidade, também não é que eu sinto falta do calor, mas na realidade, tendo a base do frio e tendo a base do calor, eu sinto falta do meio tempo. Exato. É porque eu não gosto nem de frio nem de calor, gosto do tempo mais nubladinho, gostoso, o calor é bom pra ir pra praia. Reis do Norte perguntou. Beijo. Querem voltar pro Brasil? Sim. Queremos, eu era mais resistente quanto a isso, mas hoje eu penso sim em voltar pro Brasil, tá? Um dia, se Deus quiser, mas como eu falei pra vocês já em outro vídeo, eu não penso em voltar de qualquer forma, entendeu? Se for pra me voltar e viver a vida que eu vivia lá, não. Eu pretendo voltar em outras condições. Condições melhores, obviamente. Só assim. Reis do Norte também perguntou. O que tem no Brasil que não tem IPT pra vocês? Família? Família é um ponto crucial e... Eu acho que não é nossa casa. Eu não consigo sentir aqui como casa, como é no Brasil. É, eu acho que é isso. Se eu tivesse passando uma temporada fora e depois eu fosse voltar e voltar lá no tempo e chegar no meu... Eu não sei. É legal, assim, por exemplo. Comida? É a mesma coisa, comida. Algumas comidas, sim, realmente. Mas também é tipo essa questão do não se sentir em casa. É aquela situação, tipo, você se sente seguro, se sente isso, aquilo, mas parece que você não tem com quem desfrutar, né, o seu convívio de antigamente, você não tem como conviver com essas pessoas, desfrutar dessa, né, segurança, a facilidade de comprar uma coisa ali e outra aqui, sabe, ou seja, isso não brilham os meus olhos, né, vamos dizer assim. Eu, pra ser sincero, o que tem no Brasil, que aqui não tem, eu acho que é a nossa vida. A nossa vida lá a gente vivia, a gente saía, fazia... E olha, que era tudo do simples, né. A gente não tinha muita coisa, a gente, na verdade, nunca teve. Era legal porque, né, a gente ia na igreja, né. A gente pegava, tipo, a gente, quando tava sem dinheiro, gente, a gente pegava, tipo, três reais, três pontos, ia comprar coxinha, saía de bicicleta, andava pra andar no bairro de bicicleta. Nós sempre fomos mais caseiros, mas mesmo assim a gente gostava de sair de vez em quando, fazer alguma coisinha, mesmo que a gente não tinha dinheiro. A gente ia pra calçada comer coxinha, comprar um chuque, ou sentava na porta do negócio, da lanchonete e comprar colégio. Sempre foi muito simples. O tempo. E aqui a gente não faz isso por conta do tempo. Inclusive, também eu quero incluir uma questão que tem no Brasil que não tem aqui. É a questão do tempo. Aqui a hora passa muito rápido. Rápido. No Brasil as coisas parecem demora, parece que tem que bater no dia pro dia andar, porque é tão lento que é, né. Aqui o Brasil voa, voa muito rápido. Mas enfim, nós não temos o mesmo estilo de vida que tínhamos lá, que a gente só fica dentro de casa. É, e a questão da igreja também não é que aqui não tem igreja. Aqui tem igreja, como todo país se for, tem igreja. Mas eu falo mais a questão, é porque, né, o contato com as pessoas, pelo menos pra nós ali, não é que é o nosso mundinho, mas ali na nossa região, ali no local, parece que as coisas se desenvolveram mais fácil, né. Aqui parece que é meio complicado, eu acho. Não sei, não é pra toda a gente. A gente apoia algumas igrejas, mas a gente não consegue se encaixar, a gente não consegue ter aquele contato. É, não sei, parece que eu sinto falta de alguém, de... De se sentir em casa. É, é isso. Basicamente. Basicamente é isso. A Eucleice... Peraí, Eucleice N. Bruna, beijo, perguntou, como está sendo morar em outro país? Então... É top demais. Muito aprendizado, a gente tá aprendendo muita coisa, vendo coisas diferentes. Na realidade, é o que eu falo, né, a experiência, ela conta muito, porque a gente tá ganhando uma bagagem de vida, que eu diria assim, muito importante, sabe? E tá mudando muita gente também. E a forma de pensar, a forma de enxergar as coisas, é assim... Totalmente, você tem outra visão do mundo. É outra visão, é outra questão, que você, sabe? É igual, eu falo com a Jenny uma coisa muito legal também. Quando a gente chegou aqui, é uma coisa minha, não tem nada a ver com a pergunta, eu acho, mas eu queria falar. Sim. Que é a questão que a gente foi fazer compra ontem, e daí eu peguei e falei com ela, lembra, amor, dessa loja e tal, que eu falei, quando a gente chegou aqui em Portugal, foi assim, um dia, eu vou trabalhar nessa loja. E, cara, foi muito... Eu falei, um dia eu vou trabalhar nessa loja, eu falei, eu vou e eu vou mesmo. Cara, e foi assim, a gente não foi naquele momento inicial, porque não tinha como, né, mas a gente deu a volta, assim, em alguns lugares de Portugal, e depois voltamos no mesmo lugar de origem, e foi o lugar que eu falei que eu iria trabalhar, foi lá que eu deixei o currículo, e lá eu fui chamado para trabalhar. E se destacou. É, e consegui... eu ia ficar efetivo, vamos dizer assim, né, mas aí, por outras questões, eu decidi não ficar efetivo e sair da empresa. Era muito puxada, era muito trabalho, às vezes a gente não tava... até por conta do lugar que a gente tava morando, que a gente veio morar, a gente não tava chegando uma hora em casa. É, o lugar era muito longe, eu tava chegando uma hora da manhã. É muito complicado, é muito longe. Ela também perguntou, acha que seu casamento está sendo melhor morando aí, ou acha que tanto faz? Sim, acho que está sendo bem melhor nos casamentos aqui, né? Até porque o tempo tá passando e a gente vai mudando, vai aprendendo, vai... Na verdade, também a questão do casamento é o seguinte, eu acho que se tornou melhor, que é algo que vocês já viram em outros vídeos a gente falar muito, é a questão da dependência, sabe? Sim, a gente... A gente só tem a gente, é nós por nós mesmos. É, eu e ela, exato, é a gente... eu por ela, ela por mim, é assim, então, de certa forma, claro que há os conflitos, né, porque a gente é muito caseiro, né, mundo? Não temos problema com a questão de ser caseiro, mas às vezes há algumas discussões de casal, normal, a gente não briga, a gente discute um assunto, etc, enfim, e depois bota os pingos no ziz e fica tudo certo. Tudo entre a gente. Tudo entre a gente, claro. Exato. Ou seja, isso não vai pra família, a gente resolve tudo entre a gente... É, basicamente é assim, o que a gente decide aqui é o que a gente decidiu, é o que vai ser feito e ponto em vida. Exato. Não tem, sabe, alguém... Até, inclusive, a gente não aceita de forma alguma opiniões alheias sobre uma questão, né, nossa, eu acho que isso não tem nada a ver, isso é uma coisa que eu e ela tem que resolver, pedindo orientação de Deus e ponto. A gente, claro que se a gente precisar de um conselho, de alguém mais sábio, de alguém mais, né, que tá com a visão de fora, é claro que a gente também tem essa humildade de pedir esse conselho, mas no geral é eu e ela que resolvemos tudo, sim. A Pathy Souza perguntou, vocês brigam muito? Dormem sem se falar? Não. A gente começa, né, por exemplo. Começa o que? A gente discorda de alguma coisa e tal, papapá, e gera uma discussão. Aí ela fica com raiva, eu fico com raiva, aí eu viro pro meu canto na cama e ela vira pro canto dela. Aí dá, tipo, cinco minutos, ela vira pra mim, eu viro pra ela. Ou então eu fico virada, ela vira e vai falar assim, você vai dormir assim? Ou eu emburro e sento na cama e também não vou dormir, enquanto a gente não se resolver. Ela fica acordada. Aí ele fica assim, você vai ficar aí fazendo bia? É, tipo... Aí eu vou, daqui eu não vou sair. Eu fico sentada, enquanto a gente não se acerta, a gente não dorme. Ela não dorme e eu também, eu tento dormir, mas não consigo. Ela fica borralando pro lado e pro outro e olha pra cara. Até que tem que virar e conversar, conversar. Eu não confoto com isso, com isso, com isso, com isso. É. A Carol Silva, beijo, perguntou. Oi, Jenny, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, obrigada. E você? Se fosse hoje, você casaria de novo ou ia viajar? Não, ia viajar. Eu casaria de novo. Por que eu iria viajar? Você fala que queria viajar o mundo inteiro. É, mas não sozinha. Viajar sozinha, tá doida? Então tá bom. Eu casaria de novo. Hum. Foi que a pertenção foi pra você, né? Ah, então você preferia viajar? Com certeza. Com certeza que eu iria preferir casar com você, mano. A Sofenina perguntou. Beijo. Vocês investiram mais na casa, lua de mel ou festa de casamento? Não tivemos lua de mel, não tivemos casa. A gente fez a maior idiotice. Não. Eu acho. Eu acho que é, mano. Eu não acho. É porque a gente preferiu ter a nossa festa de casamento, nosso casamento, do jeito que a gente queria. E eu não me arrependo em momento algum, porque casamento é uma vez só na vida. Eu tenho uma vida inteira pra ter lua de mel, pra poder construir casa, pra reformar a casa. Eu, sem dúvida, não trocaria o meu casamento, a minha festa de casamento, enfim. Mas eu volto no tempo e penso, se eu pegasse aquele dinheiro e fizesse uma coisa mais simples, talvez a gente teria a nossa lua de mel topzera, que era um investimento em nós, né? Não nos outros, mas em nós. Mas sabe o que eu acho engraçado? Eu acho que a Jane de hoje não faria um casamento daqueles. Eu acho que hoje eu faria uma coisa mais simples, um jantar com a família, num lugar assim. Pois, com certeza. Já pensou eu pegar aquele dinheiro e, sabe, fazer um almoço só com os convidados, assim, mais íntimos mesmo? Até nas festas, tipo assim, dos meus futuros filhos, eu já não me imagino fazendo aquela festância, não. Eu imagino, tipo, alugando uma chacarazinha, fazendo um churrasco com os amigos mais próximos e pronto. Mas enfim, porque no nosso casamento a gente convidou umas 300 pessoas pra mais. E agora, a última pergunta, porque senão vai ficar um vídeo enorme, já está um vídeo enorme, mas a pergunta é da Valéria também. E ela falou, qual é o sonho do casal? Vai responder? Sonho do casal, assim, a questão do sonho. Não tem um sonho. Deixa eu ver um sonho que eu posso falar. Não, eu acho que assim, que a meta, assim, de vida é ter nossa casa bem construída, nossos filhos, nosso carro e ter uma vida estável. Eu acho que essa é a maior meta, assim. É, ter uma vida estável, bem estável. Assim, não tem que depender de um, de um, ou seja, de um, como é que se diz, de ter um patrão pra receber e etc. É, a gente quer ser independente nessa questão assim. Independente, exatamente. Quer trabalhar pra nós, ter nosso negócio, ter nossa casinha, nossos filhos, ir pra igreja, servir a Deus. É isso. Eu acho que é o nosso propósito maior, né? Sim, mas claro também que se precisar de trabalhar pra chegar lá, a gente vai fazer como a gente já tá fazendo. A gente trabalha. Não é um problema. A gente tem feito isso. A gente entende o tempo. O tempo é muito importante. O meu tempo não é igual o tempo de quem já nasce, por exemplo, com uma condição boa pra poder já fazer, empreender. O meu tempo é diferente. O tempo de cada pessoa é diferente. Eu respeito isso. E talvez agora não é o momento ainda. Mas eu sei que esse momento vai chegar e vamos vivendo. Exato. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, deixa muito, muito like. Se inscreve aqui no canal. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.